Quem aí ganhou presentes de Natal, hein? Não sabe o que fazer com aquelas caixas? Ainda tem as caixas aí? Então a gente traz aqui uma solução. Na verdade, a Amanda Júnior vai nos ensinar agora a fazer um estojo multiuso com as caixinhas de presente que você tem em casa. Amanda, seja bem-vinda. Foi bem de Natal? Obrigada. Com a graça de Deus e você? Tudo certinho. Graças a Deus. E que bom que podemos ter aí algumas caixas de presentes para transformá-las nesses estojos, é isso? Verdade. Foi um desafio que essas meninas me propuseram, né? Amanda. As meninas da produção. Amanda, caixa de presente, o que é que dá para a gente fazer com ela depois que a gente já abriu o presente, já riu, já está guardadinho? Aí fiquei. Ah, gostei dessa ideia. De umas três ideias, eu gostei mais dessa. Essa aqui era uma caixa de um presente. Isso. Você ganhou. Era uma caixa de sapato. Não vou perguntar o que você... Ah, você ganhou um sapato no Natal, olha só. Então, ganhou uma caixa. Na verdade, você vai... Eu achei, sinceramente, que o presente, a caixa já era naquele formato. Não. Mas não é. Não. Você vai desmontar a caixa e montar no formato do estojo. Exatamente isso. Olha que interessante. Gostei. Já aproveitando, volta às aulas. Exatamente. Porque em casa, o que não falta é lápis, canetinha, borracha. É, sempre tem. Sempre. Precisa, né? Então, eu já fiz uns quatro que já vai ficar lá por casa mesmo. Ótimo, ótimo. Rogerinho, esse molde, quando a aula estiver no YouTube da TV Aparecida, do Faça Você Mesmo, a gente vai postar no site. Perfeito. Para fazer desse tamanho aqui. Mas aí você pode aumentar e fazer do tamanho que achar melhor. Caixa de brinquedo, dá certo também? Dá certo. Quanto menos ondulado, melhor. Como assim ondulado? Porque o papelão, geralmente, ele é ondulado, né? Tem papelão, a ondinha de papelão, mais papelão. Ah, você diz aqui o miolo? Isso, exatamente. O quê? Esse aqui? Esse aí é microondulado. Então, ajuda. Ajuda muito. Porque se ele for muito ondulado, ele vai ficar quebradiço aqui e daí não vai ficar firme. Ah, interessante. Interessante. Entendeu? Tá. Então, as caixas de brinquedo são boas por isso. Elas, geralmente, são só o cartãozinho, né? Certo. Então, ó, cola branca, à vontade e o rolinho de pintura. Olha lá. Então, nós vamos fazer uma forração com tecido, né? Exatamente. Espalha bem essa cola. Olha lá. Você caprichou mesmo na cola, hein? Ah, você tem uma coisa que eu gosto de usar cola. Então, ó, espalha bem. O importante é não deixar grumo de cola, sabe? Tá. Para não fazer relevo depois. Certo. Precisa bastante cola, assim mesmo? Ah, não precisa de tanto, mas eu prefiro... Tava pelo excesso. Sim. É que eu não trouxe um pratinho e daí, quando a gente coloca com o dosador, a gente usa sem dó. Cai muito, né? Verdade. Então, ó, aplicou aqui. Olha lá, o tecido é um pouco maior, né? Isso, exatamente. Aí a gente vai virar. Que bonito esse tecido. Ah, as nuvenzinhas, né? De nuvens, olha lá. Sempre faz sucesso. Tá igual o céu de hoje, com bastante nuvem. Sim. Tá carregado. Depois que a gente colou aqui, Rogerinho, a gente vai refilar, tá? A gente vai cortar aqui com um centímetro, meio centímetro, toda essa volta aqui. Hum. E daí vai virar... Esse tecido pra dentro aqui, ó. Tá vendo? Certo. A hora que a gente estiver nessa etapa, a gente vai pegar um tecido... Vai riscar o mesmo molde, só no tecido. Certo. Tá? Aqui o cantinho, você tem um segredo que corta um pouco... Isso. Me explica aí, dá essa dica. Então, ó. Prepara o selo superdica, hein? Que essa é a superdica da manta. Opa. Quando chegar nos cantinhos... O que a gente faz? A gente corta aqui na diagonal. Olha lá. Porque daí, na hora de virar aqui, o acabamento vai ficar... Quase mitrado. Olha lá. Tá vendo? Olha lá. E daí não vai ficar aquela pontinha aqui nos cantinhos, ó. Superdica! Superdica! Obrigado, viu, Amanda? Imagina. Então, ó, a gente riscou no tecido. Por cima do risco de caneta, a gente vai passar um pouquinho de cola branca. Para não desfiar. Pode ver que ele tá durinho aqui, ó. Porque daí ele não vai desfiar. Boa! Certo? E daí a gente vai cortar, assim, meio centímetro menor. Tá. Toda a volta. Certo. E daí, não vou gastar tanta cola dessa vez. E daí a gente vai fazer a forração interior. Tá boa essa sua tesoura, hein? Tá. Nossa. Essa aí é minha... Eu deixo ela separada para vir aqui. Porque eu sei que não vou ter problema. É, isso que é bom. A Sara, a Sara, as tesouras da Sara... Vamos trocar de tesoura, Sarinha? 2022, 2022, novas tesouras. Sara, quem faz artesanato tem que ter, no mínimo, cinco tesouras. Fio, Sarinha. Cinco tesouras. Nem que quatro estejam cegas. A gente não tá nem com meia. E aí, Rogerinho, ó, passamos a cola. E aí a gente espalha aqui. Ó lá, certinho. Poar. Poar. Para combinar com as nuvens. Né? Sim. Se puxar muito, volta. Olha que boa oportunidade para vender, hein? Pois é. E aproveitando materiais, tecido que a gente tem em casa. Né? Sim. Nós estamos ao vivo, dia 28 de dezembro, terça-feira. Então, você, por favor, participe com a gente através do nosso WhatsApp. Uma e quarenta e oito da tarde e assim estaremos até quinta-feira ao vivo, hein? Só sexta-feira, um programa gravado e um programa especial para todos vocês. Sexta-feira é o dia que eu vou vir aqui e levar essa árvore de Natal para minha casa? Sexta-feira. Bom saber. Forrou já tudo? Forrei. Olha lá. Agora o que a gente vai fazer? Aqui, a cola branca também trabalha bem para fechar. Tá. Só que como a gente está ao vivo, eu vou recorrer à cola quente porque ela vai colar bem mais rápido. Certo. Só para a gente ver o resultado. Então, ó, a gente deixou uma aba aqui e aqui a gente vem com a cola quente. Olha lá. Faz um cordão de cola quente. Certo. E aqui vai encaixar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar lá no nosso WhatsApp. Para já. 12-3104-1212, mande com a hashtag EuNaTV. E aqui a mesma coisa, ó, Rogerinho. A gente vai dar um pingo de cola aqui, um pingo de cola aqui, para fazer esse fechamento, ó. A Bruna que está no WhatsApp hoje, olha só. Essa cola branca que você utilizou é a cola de artesanato mesmo, né? Isso, é a cola de artesanato, não é aquela escolar. Ela é um pouquinho mais forte, né? Tem que ser a cola branca. Isso. A partezinha da gaveta, que eu sou muito metida, eu chamei essa parte de gaveta. Gostei, gostei. É o mesmo processo. Mostra ali para aquela câmera. O mesmo processo a gente fez, refilou, forrou. E agora eu vou colar também com a cola quente. Tá. Só que essa parte, como é uma gaveta, é um pouquinho menor, né? Ela é menor, ela é menor. Mas é com o mesmo papelão? Com o mesmo papelão. Com essa caixa desse sapato chique que você ganhou, dá para fazer um, então, mais de um estojo? Eu fiz dois. Sim. Dois. Dois. Enquanto você vai colando, ó, parece que nós temos um registro aqui, uma participação de um telespectador nessa foto. Eu amei essa foto do fundo do meu coração. É o seu bolo, né? É. Deixa eu ver. A Cristina Pardal Costa, ela ama estojos. Ela só veio ver porque ela viu aqui e ela vai fazer para os alunos de Natividade da Serra. Que legal. Lá no nosso Instagram, você também pode participar, deixando a sua dúvida, a sua pergunta, a sua participação, seu comentário, sua sugestão. Arroba Faça Você Mesmo TV. Inclusive, se é a primeira vez que você está nos assistindo, siga a gente lá e compartilhe com todo mundo. Divulgue esse programa de artesanato para todo mundo, porque a gente quer logo que a nossa conta seja verificada pelo Instagram. Aê! Peraí, deixa eu ver como é que ficou essa caixinha. Um pedacinho de fita aqui. Deixa eu ver como é que ficou. Olha lá, ó. Devagarinho, porque está molhada ainda. Está molhada, né? Olha lá. Isso aqui é bom para guardar do minó também, né? Menino! Que ótima ideia! Deixa eu pegar um pedacinho desse tecido aqui. O que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai fazer o puxador dessa gaveta. Ah, tá. E para isso a gente vai usar um pedacinho de fita. Pode ser do tamanho que você quiser. Essa daqui eu estou usando voal. Então, ó, cola quente. Fita. Mais cola quente. Porque essa parte aqui tem que ficar bem reforçada, porque é onde a gente vai ficar puxando a tal gaveta. E aí a gente coloca um pedacinho de tecido aqui. Para dar um acabamento. Exatamente. Olha lá. Só isso? Só. Já está pronto? Já está pronto. Agora mostra lá para o Carlos, ó. Ó com o puxador, como é que fica. Segura aí. Segura aí. Aí, aí, aí. Ó lá. Olha, gente, que... Aprovado. Aprovado. Selo aprovado, hein? Segura aí. Continua segurando. Continua segurando. Ó lá, ó. Abre e fecha. Aprovado. Vai. Aprovado. Gostei. Gostei. Muito obrigado, viu, Amanda? Imagina. Nós vamos mostrar as outras peças. Inclusive, aquele bolo que eu tirei a foto lá no Instagram, a Amanda trouxe aqui para decorar a gente. E você já está produzindo peças para Páscoa, é isso? Artesão é assim. Acabou dia dos pais, é dia das crianças. Acabou dia das crianças, é Natal. Passou Natal, já estamos de olho na Páscoa. É verdade, né? Tem que estar com a agenda antecipada mesmo, né? Exatamente. O que é aquela cestaria ali? Ai, eu misturei cestaria com tapeçaria, com macramê e fiz um vaso. Então você vai vir aqui ensinar, tá bom? Fechou? Combinado. Amanda, feliz 2022 para você. Obrigada, Rogério. Com muita criatividade. Amém. Para todos nós. Assim que a gente precisa. Obrigado. Beijo grande, viu? Outro.